Olá rapaziada, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos à minha primeira série de The Sims aqui no canal, cara. Eu venho falando que eu vou fazer The Sims faz 3 anos. Eu tenho o The Sims 4 desde 2014 e até hoje eu não tive coragem de gravar. Mas hoje, finalmente, eu vou contar pra vocês a saga O Pegador, velho. Ou seja, a nossa missão vai ser passar aí o Rode em geral aqui no The Sims. Será que ele é solteiraço que pega a mulher, tem sua independência, tem sua casa? Enfim, tem tudo rapaziada. Então se você curte The Sims ou se você tá curioso pra saber essa série, já se inscreve aqui no canal e deixa aquele seu like. Se tiver muitos likes, eu vou trazer mais vídeos aqui de The Sims 4 contando aí a nossa saga. Então agora rapaziada, se você já curtiu, já se inscreveu, vamos lá, vamos montar o Mr. Mu pra gente ver se ele vai ser tão galã assim. Bora! Primeiro nome é Mu, sobrenome é Pro. Show! Minha namorada fala que eu tenho um andar saltitante, eu ando sempre mexendo bastante os braços, então é esse aqui. Ó, eu vou colocar que eu sou bem atlético, é mais fácil manter em forma quando se tem metabolismo acelerado. Mas, olha esse outro aqui de amor, rapaziada. Traço extra, atraente. O sim sedutor tem mais chances de sucesso no romantismo. Mas a gente não é tão saradão. Aí que fica a coisa, mano. Sarado pega a mulher, mas ser mais romântico é mais atraente também. Tem gente que é o Mu Pegador, velho. Vamos atraente, será? Vamos pro amor então, rapaziada. Temos duas opções, alma gêmea, sim, encontra aquela pessoa especial e ter uma vida gratificante com ela. Cara, na vida real eu sou assim. Beijo, amor. Mas aqui no videogame, cara, eu vou colocar romântico em série. Agora aqui que tá, vamos escolher os nossos traços. Ó, a gente se mantém animado, mas fica meio irritado se não se exercitar. Então vamos lá, eu sou assim, mano. Eu sou amante da música, como vocês podem ver, olha só. Eu tenho uma bateria aqui atrás, então seja, eu gosto de tocar música, velho. E por fim, a última, seguro de si, rapaziada. Esse sim tende a ser confiante, o que a gente precisa pra pegar mulher, cara. Confiança. Nossa personalidade já foi e agora vamos ajeitar o nosso personagem. E aqui está a nossa cara, rapaziada. Olha aí, o que vocês acharam? Tá meio igual, como que vocês acham, velho? Barba. Eu tô com um pouquinho de barba a fazer, rapaziada. Então vamos ver se a gente acha algum nesse estilo. Tá, beleza. Eu vou ficar sem barba mesmo. Acho que esse que é o esquema, velho. Essa aqui até que ficou legal, mas eu não quero não, não quero não. Ok, a gente vai usar algum tipo de colar, alguma coisa assim, brinquinho, pá, style, ou não. Ó, eu uso óculos, pra vocês terem uma noção. Tá aqui meu óculos, olha só. É só pra quando eu tô editando vídeo, eu mexendo muito no computador. Então, eu acho que normalmente eu não uso óculos. E esse é o Mr. Mu, criado, rapaziada. Show de bola, olha só o garoto. Pique pegador, não é? Diz aí, mano. Nosso estilo de corpo. Não, não é esse aqui, definitivamente. Eu acho que eu tô mais pra esse aqui, mano. Eu tô em forma, tô bem. Mas não tô tipo saradão igual aquele cara ali, não, mano. Aí o garoto ficou no estilo, velho. Ó, eu sempre quis colocar uma tatuagem, agora. Vamos ver qual que é legal da gente colocar aqui, rapaziada. Olha essa colorida, que top, hein, mano. Ô louco. Mas se eu fosse pra colocar na vida real, eu queria algo mais discreto. Uma tatuagem um pouco mais pequena. Ó, agora sim. Que legal, hein. Vou deixar essa aqui mesmo. E olha, por enquanto a gente vai ficando assim, no estilo, mano. Ó, bermudinha, pá. Ó, reloginho, naquele grau, um anelzinho aqui pra dar aquela marra. Meio chinelo. Claro, vou mudar o chinelo. Eu sempre costumo andar com um tênis, mano. E se a gente colocar uma sapatilha assim, vai ficar muita marra, né, mano. Curtir, velho. Mas se a gente quer ficar no estilo jovem, tem que ser assim, ó, mano. Ó. Ah, garoto. Tamo no grau, mano. Tamo no grau. Saca só. Curtir, hein, mano. Garoto tá bombadinho. Olha o tamanho do braço dele. Cê é louco, mano. Tá que tá, mano. Agora a gente precisa se arrumar pra caso a gente vá em alguma festa social. Eu costumo usar muito a camisa social no estilo, mano. Ó, tem essa aqui também muito legal, velho. Eu sou mais essa marra, ó. Legal, hein, mano. Show. Olha como nóis vai quando tá social, rapaz. Quando a gente é atlético, ó. Na vida real eu gosto muito de usar, tipo, um blusão assim, uma calça daquelas que, ó, é aqui assim, ó, fechadinho embaixo. E um tênisinho na marra. Então, cara, é Mr. Mu, mano. É nóis aqui. Isso aí, velho. Tá aí. Nossa roupa pra dormir é assim mesmo, mano. Já para a festa. Como o garoto Mu vai se vestir pra festa? Vamos ver, cara. Agora, agora tem que ser estiloso, hein, mano. E tá aqui o nosso estilo pra sair. Uma blusa ali de lã, pá, show de bola, calça jeans, naquele estilo, rapaz. Sapatinho também no naipe. Claro, sempre o nosso anel, né? Já pra piscina, eu acho que aqui fechou, né, cara? Mais ou menos isso. E o nosso personagem está completo. Saca só que estiloso, mano. Gostei demais. Olha aí o garoto. Família Pro completa, vamos começar a jogar, rapaziada. Bora! Temos alguns mundos para selecionar. E, cara, eu acho que eu vou começar aqui na cidade, rapaziada. É onde tem mais barzinhos, baladas, etc. Então, vamos pra cá. Se a gente vai morar na cidade, a gente tem que selecionar um apartamento. Então, a gente tem algumas opções aqui. Vamos ver quais estão liberados. Você não tem dinheiro suficiente. Ok. Tô vendo que é caro morar pra cá. Aluguel semanal de 600. Ok. Mobília, 18. Tem dois quartos e um banheiro. Caso a gente fosse youtuber, estaria certo, né? Já esse aqui tem um quarto e um banheiro somente. É bem mais barato, só que é muito mais simples. Só que como a gente vai morar sozinho, cara, eu acho que é bem melhor a gente ter esse aqui mais barato. Tem esse outro aqui que é bem legal também. Só que esse aqui é assombrado. Eu não quero nada assombrado, não, mano. Esse aqui tem gremlins. What? Tá, vamos ver outro lugar aqui então pra gente alugar. Esse aqui é 500, dois quartos. Mobília, 8.240. Já esse aqui é muito mais caro, 3 quartos. A gente não precisa de 3 quartos, não. A gente precisa de alguma coisa só pra gente, né, rapaziada? Então, o nosso destino será essa casa. 8 mil é o mais baratinho. A gente vai começar por baixo, é claro, cara. Não podemos esmanjar o que a gente não tem, né, cara? Vamos poupar dinheiro no aluguel e tal. Então, vai ser, é... Mansão Thug Stronda. Quem sabe, sabe, velho. As coisas vivem quebrando por aqui. É como se os pequenos monstrinhos aparecessem à noite pra quebrar tudo. Isso é ruim, cara, mas tudo bem. Vamos lá. Se a gente se mudar com mobília, vai gastar ali muito mais o nosso dinheiro. Então, vamos ficar sem mobília e a gente mesmo imobiliar o lugar, eu acho muito melhor. Talvez a gente gaste o meu dinheiro, talvez. Mas vamos fazer o nosso jeitinho. Vamos lá, sem mobília. Alugar apartamento. E tá aí. Vai começar agora a nossa vida, velho. Como será que a gente vai se sair morando sozinho, saindo da casa dos nossos pais e agora indo pra cidade grande e morar em um apartamento num flat, mano? Com um só quarto e um banheiro. E a gente tá aqui, cara. Qual será o nosso apartamento, então? Eu acho que é esse do canto. Olha só. Não tem nada mesmo, cara. Será que não tem nem banheiro? Eu acho que não tem nada, não tem nem privada. Mas enfim, chegamos no nosso apartamento, rapaziada. E agora tá na hora da gente pegar e começar a fazer a mobília, né? A gente tá fedendo, velho. Então vamos lá. Vamos fazer o nosso sim ir lá pra fora. Porque aí ele vai acabar dando espaço pra gente conseguir alterar aqui a nossa casa. Então agora sim. Vamos lá, vamos começar a construir o que a gente precisa. Caramba, velho. Só um vaso sanitário é 1.800. Não tem mais barato, não? Ah, tá. Ok. Aí sim. 250. Beleza. Esse 250, é claro, né, mano? Beleza. Já colocamos o nosso vaso sanitário aqui. Show de bola. E agora a gente vai colocar a nossa pia. Vamos colocar uma pia também barata. Mais barata que tem. 120. Essa aqui. Essa aqui é 145. Ela é um pouco mais estilosa, mas como eu falei, a gente tá começando a vida agora. Então vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos colocar uma pia simples, certo? Vamos ver se que é outra cor que tem. Vamos deixar na branca mesmo. Show de bola. Vamos agora para o próximo, que vai ser o espelho. Tem que ter um espelho no nosso banheiro pra gente se ver e acabar conversando, né? Esse aqui é meio feio, então eu vou comprar esse branco aqui mesmo. E eu quero colocar aqui, ó, na frente, da onde que a gente vai escovar os dentes e tudo, né? Então tá aí. Show. Agora, box pro banheiro é 275, o outro é 500. Só que dá mais higiene e é desconfortável esse aqui. Cara, banho tem que ser muito confortável, a água tem que ser uma beleza. E esse aqui dá até alívio de estresse. Então vamos gastar um pouco mais em chuveiro, porque eu acho super importante, tá ligado? Vamos colocar ele aqui então. Beleza, fechou. Agora, pra ficar no estilo, a gente tem que colocar algum carpe, né? Vamos ver se tem alguma coisa barata. E carpe a gente pode colocar no nosso banheiro, rapaziada. Vamos ver, vamos ver. Hum, esse preto aqui acho que é legal, hein, mano? Ó, esse aqui dá certo porque a gente sai do banho, ó, e já pisa aqui. Show. Vamos colocar também aqui um porta-papel higiênico. Aqui desse lado. Desse outro lado a gente vai colocar... Hum, deixa eu ver. Um de toalha, claro, mano. Ó, acho que é uma casa sem toalha. Vamos colocar aqui então, ó. Nosso banheiro só tá faltando uma coisa, só uma coisinha, uma lâmpada, velho. Eu acho que tem que ter uma luz legal pra ficar no estilo. Quarentão essa aqui, ó, rapaziada. Vamos colocar duas então. Uma aqui e uma... Cadê aqui? Eu não posso colocar. E uma em cima, é claro, aqui do nosso espelho. Olha aí, agora ficou iluminado, mano. Agora sim. Nossa próxima área pra construir vai ter que ser a cozinha. Vamos pegar o mais barato também. Deixa eu ver... Esse aqui, né? Bancada contemporânea. Meu sonho é sempre ter uma cozinha estilosa preta, mano. Então eu vou fazer esse sonho se tornar realidade. Mas antes de mais nada, vamos primeiro colocar duas coisas importantes. A geladeira que a gente precisa e o fogão, né? E depois a gente vê quantos a gente vai colocar ali. De primeira, claro, como eu falei pra vocês que eu quero uma coisa preta. Então vai ser geladeira preta desse ladinho aqui. E um fogão branco... Vamos ver aonde que eu coloco ele. Aí, agora sim ficou show, beleza. Vamos colocar uns balcões pretos aqui. Pá, 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 pá. E cadê pra completar? Não consigo completar aqui. E é claro, uns armários aqui em cima, né? Olha aí, mano. Poxa vida, que casa estilosa, velho. Que casa estilosa, velho. E pra fechar, a gente vai colocar um lixinho. Mano, esse aqui se não fosse tão caro, eu colocava esse. Ahn, deixa eu ver. Aqui, ó. No cantinho, mano. Olha aí. Olha aí. Vai dizer que não ficou show, mano. Se a gente vai morar sozinho, rapaziada, a gente precisa de um micro-ondas, não é? A gente vai esquentar muita comida e fazer muita comida aí pré-pronta. Então, ahn... Será que eu posso colocar um micro-ondas aqui sem problema? Eu acho que vou ter que trocar o lixo de lugar. Colocar o lixo aqui, senão eu não vou conseguir usar. Ou vou. Ahnão, acho que eu vou sim, mano. Qualquer coisa a gente troca de lugar, então. Dá pra gente colocar o lixinho aqui do lado também, ó. Olha aí. Ficou estiloso ainda. Mas eu preciso de mais um balcão agora pra gente colocar as partes onde vão ser... Parada de café e tal. Outra coisa que a gente também precisa muito na vida adulta é café. Pra gente se manter energizado. Cafeteira, vou comprar essa aqui. A mais... Essa semi-carinha aqui. Pra fazer um café legal, fazer um café daquele jeito. Também precisamos de um sinalizador de incêndio, caso acabe começando a pegar fogo. Vamos deixar, então, em cima do fogão. E como a gente tem um flat, a gente é solitário e sozinho. A gente vai ter que colocar uma mesa somente pra dois. Então vamos pegar uma mesa menorzinha, né? Não precisamos gastar muito dinheiro nelas. E cá está nossa mesa já colocada. Agora vamos colocar as cadeiras pra ficar no estilo também. Cadeira preta, com certeza. Pra manter o padrão, mano. Uma pra cá, uma... Eita, aí, ó. Nossa, mano. Olha como a nossa casa vai tomando forma, rapaziada. Agora eu gostei, velho. E como o jantar é super mega importante, A gente precisa colocar alguma luminária em cima dali onde a gente vai comer, né? Que tal essa aqui? Olha aí. Eu sou muito estiloso. Gostei demais, rapaziada. Ficou muito estilo a nossa casa. Adorei, adorei, adorei. E pra fechar a cozinha, nada melhor do que a gente colocar algo relacionado a futebol aqui, ó. Ó, ó. Um quadro de futebol, mano. É nóis. Só que a gente já gastou quase 4 mil só na cozinha e banheiro. Ainda falta uma sala e o nosso quarto, né? Enfim, eu vou acabar esse episódio por aqui. Um episódio rapidão. A gente começando a construir nossa mansão aqui, entre aspas, porque de mansão não tem nada, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtirem, querem ver a continuação. Eu terminando a cozinha e começando a sala, terminando o nosso quarto. Já deixa aquele seu like e se inscreva no canal. É somente com o like de vocês que eu vou saber se vocês querem que eu continue ou não essa série aqui do Mu Pegador, velho. Será que a gente vai conseguir pegar alguém mesmo? Só vai saber quem é inscrito. Então é isso. Falou, até mais e fui! 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 Obrigado.